Que é eu não. Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Ó o padre, ó o padre Silico. Padre? É, fala baixo boca de tarrafa, que aqui ninguém é surdo. Eita, por um padre dizer isso. O Ian falou, fala baixo boca de tarrafa, que aqui ninguém é surdo. Um padre falar uma coisa dessas. E a senhora não vai falar nada com ele não? Eu não. Por quê? Porque eu sou católica. E o que é que tem isso? A senhora está defendendo sua filha. Não, mas... E eu por acaso falei alto? Ai, vizinha, eu estremeci os pés de alvorejo. Como é que eu falei? Sei lá. Alô gente, não foi não? Desaí do pai. Não sei não. Alô gente. Ela fala, alô gente. O povo passa tudo, tudo. Falei? Menina, mas está um truvo nessa sala. Olha aí. O quê? Está o quê? Um truvo. Está um truvo nessa sala. Não está achando, não? O que é um truvo? Um truvo assim, quase que a gente não enxerga. E aquela lâmpada? Está fraquinha. Que truvo. Vai duro para truvo? Truvo, né mãe? E como é que fala? Aqui está claridade. O escuro. O escuro. Mas não apagou a luz, é claridade. Não é truvo, não? Não. Não tem negócio de truvo, não. A senhora está fazendo o quê agora? Chama assim, se for para chamar. É truvo. Não é truvo. Truvo. Está fazendo o quê nesse exato momento? Não sabe ler? Fica se metendo. Está fazendo o quê nesse exato momento? Adeus Mariana. Está lendo o livro, é? Ler a puru. A senhora gosta de aler? Palavra de aler, está vendo, pai? E como é? De ler. Mas eu falo a ler. Eu pensava que era assim. Palavra de amor. Goiano valente. Adeus vermelho. Boiadeiro sem boiada. Boiadeiro sem boiada. Pela estrada. Paloma branca. Negro da gaita. Vou tomar um pingão. Almançador de burro brabo. Boi penacho. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você aí da cidade aí de Palmeira. Ontem eu estive de Palmeira. Só podia ser de Palmeira. Eu perguntei a Maria. Maria, eu vi Maria ontem lá. Eu vi Maria lá? Vi. Maria, tu vai quando lá em Itajú? Diga aí que eu mandei um abraço para ela. Maria, tem cuidado, Maria. Aí eu fui em Palmeira ontem, fui lá levar uma cadelinha. Na volta, quando eu estava vindo, o pessoal de Palmeira e Itajú do Colônia, fique esperto no que eu vou dizer. Quando eu cheguei na metade da estrada, eu vi atravessada uma sucuri que dava mais ou menos uns 12 metros. Esse dia era uma onça. Não, eu vi uma sucuri ontem. Uma sucuri. A sucuri é uma cobra. Ela era de três cores. Ela era preta, marrom e a cabeça meio amarelada. Viu essa sucuri. Então, vocês aí da cidade de Palmeira, tenha cuidado, porque a coisa não foi bonita na estrada. Eu tive que descer. A sucuri não é uma cobra? É. Sucuri é uma cobra. Eu vi na estrada de Palmeira ontem. Uns 12 metros. Eu, quando cheguei, que eu... De longe, eu pensei que era uma cerca, uma estaca que estava na estrada. Embiquei o carro. Quando eu vi que ela deu de cabeçada no meu carro, meu carro voou por cima da cerca, passou por cima de uma represa, caiu em cima da cabeça de um boi e saiu batendo assim até embaixo. Uau! O que foi? Quanta mentira da minha sala, meu Deus. Isso não é mentira não. Isso aconteceu ontem comigo na estrada de Palmeira e a cobra se... O pai acredita, Dupá? Dupá acredita. Não. Dupá acredita tudo que eu falo. Não, ela não acredita não. Acredita. Se ela acredita, eu botei ela daqui pra fora. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Quando o carro bateu, eu desci do carro pra ver se tinha acontecido algum problema. Primeiro com o touro, né, que estava coitadinho, deu uma desmaiada. E daí a cobra veio pra cima, veio pra cima. E a solução foi o quê? Lutar com ela. Só que dentro da água. Não foi, mãe? Tô vendo, Belinha. Ela tá doente. Ela fez cirurgia hoje no olho. Por isso que ela tá assim, tristinha. Eu tenho um olho de sua mãe. Tu já viu que o povo passa aí e ela nem late, nem fala nada? Ah, tá tristinha ainda. Não foi, mãe, que aconteceu isso com a cobra, a sucuri e eu na estrada? A cobra era você. Minha resposta é essa, né, pá? É? Pois é, pessoal. Então, você aí da estrada do pataqui, você acabou não virir, tá aqui atrás, Daniela. Você aí da estrada aí, da cidade de Palmeira, que liga, Itajú, do Colônia, vocês cuidado com essa cobra, que é uma cobra muito perigosa. As pessoas, quando eu cheguei aqui na cidade ontem, todo mundo cercou meu carro, veio todo mundo conversar comigo e falou assim, Olha, Adriana, eu vou dizer uma coisa, se fosse outra pessoa, a cobra tinha engolido. Ainda bem que você é a mulher mais valente aqui da região, né? Você é a domadora aí de cobra, você doma touro bravo, você doma onça, né? Porque um dia desse, apareceu aqui no jardim, era meia-noite, apareceu uma onça, os cachorros começaram a latir e ninguém, nenhum homem teve coragem de chegar perto da onça. Quem tirou a onça de cima ali daquele, daquela árvore ali, fui eu. Mãe viu da janela, não foi, mãe? E a onça a gente comeu? Não, eu tirei ela, tirei pela garganta, peguei aqui, ó, me tirei, levei lá na mata e soltei. Foi, foi, mãe viu, não tá? Mãe viu. Não foi, mãe? Não foi, mãe? Olha o dedinho. Fala com a boca. Olha o dedinho. Fala com a boca. Eu vou falar com o cu? É, não vai falar com a boca, o resto fica onde? Só tem dois buracos. A boca. Olha o seu Quiquito, ó. Seu Quiquito tá falando, dona Nair, é feio falar esses palavrão. Olha o seu Quiquito, é Poca no Inferno, mãe? Não, não pode falar isso não, mãe. Ele vai desinscrever do canal. Ele já podia ter se desinscrevido, é de véio, eu gosto. Não gosta de véio, não? Não. Ou chama a senhora, vai casar com o véio. Não, não. É assim. É por isso que eu vou pintar meu cabelo, que o povo me chama de véio. Vai pintar o seu cabelo? Não, não pinte não. Tá lindo o seu cabelo. Mãe vai pintar dessa cor. Vai pintar? Rosa e verde. Pessoal, fala aí, rosa e verde. Dupata aqui, chegou de Itabuna hoje, veio buscar minha mãe pra pular o carnaval. Comprou um maiô, a coisa mais linda pra mãe pular. Nunca, é a senhora que vai vestir o maiô. Aquele maiô brilhoso é a senhora que vai vestir. Ela veio buscar a senhora pra ir pular o carnaval. Então, como é o nome do seu bloco que a senhora vai... Não fica sacudindo a cabeça, não, viu? Como é o nome do bloco que a senhora vai dançar lá em Itabuna? É bloco... É bloco... Bolo de bosta. E é? Oxê, por quê? A senhora não vai dançar o carnaval, não? Não. Por quê? Porque eu estou doente. Não, a senhora não está doente, não. A senhora está bonita, elegante, está cheia de saúde. Oxê, a senhora não está doente, não. Mas quem gaba o topo? Não, mas eu não estou te gabando. Eu só estou falando que a senhora... Mas quem gaba o topo? Quem é? É a coruja. A senhora não tem coragem de ir para o carnaval com o Dupá, não? Tá. Eu fico dentro do carro. Salvador. Oxê. Sai no bloco de Ivete. Olha como está vendo, macetando, macetando. Como Ivete fazer roseta no caminho do inferno? Oxê, não fala assim com Ivete, não. Ela é famosa, viu? Ela pode ser... Se ela souber disso, ela manda o segurança dela. Vem tudo aqui em casa. Deixa ela mandar. Ela prende a senhora. Deixa ela vir pra mim. E bota os podes dela tudo pra fora. E a senhora sabe os podes de Ivete? Não sei. Não pode não, isso é chantagem, viu? Eu sei, ela sabe que eu sei. Mas não pode botar os podes das pessoas pra fora, não. Porque isso é feio. Ela não lhe contou? Ela não confiou na senhora? Ela não contou, não. Eu ouvi. Ela não confiou na senhora? Então. O que a senhora está fazendo aí? Puxar. Puxar o que? A sandália? Pra que a senhora quer essa sandália? Meu gato. Isso não é um gato, não. Isso é uma onça. Seu periquitino está falando... Adriana, você está... Qual que é isso? Um gato. Ah. Seu periquitino está falando... Adriana, você está muito bonita hoje. Muito obrigada, seu periquitino. Periquitino é viúvo. Casa com ele, besta. Não, não vou casar com ele, não. Sabe por quê? Fazendeiro. Sabe por quê? Eu não vou casar com ele? Ele me ligou hoje e disse que está completamente apaixonado pela senhora. Não, mas é você. Ele fala assim de mentira. Casa com ele. A senhora está muito solitária. Eu não estou solitária, não. Assim nessa solitária. Eu choro todo dia o amor da minha vida, Deus levou ali. Era quem, seu amor? Não quero outro homem. Quem era seu amor? Era seu Antero Pereira da Silva. Mas quando o pai era vivo, ele tinha a senhora e mais duas. Não, nunca? Ele tinha amante. Uma chamava Rosa e a outra Rosalina. É, era as amantes dele. Levantando fossa, né? Não, não estou levantando falso. Coitadinha. Ele já confessou várias vezes isso para mim. Ela está bem, não? A senhora não deixava pai namorar por que a outra mulher? Ele me amava. Ele me amava? Ele só saía comigo. Eu só saía se fosse com ele. Ele só saía se fosse comigo. E era? A senhora foi uma mulher muito amada, não foi? Isso até hoje. Todo mundo fala, oi, Dona Anaí. Eu digo, oi, meus amores. E a senhora amava ele? Quem? Antero. Antero é meu pai ou não? A senhora acha que ele é meu pai? Antero Pereira da Silva. A senhora acha que o seu Antero é meu pai? Ele é seu pai. É? Eu pareço com ele? Parece não. E do pai é filha dele também? Não, do pai não. Do pai não? Do pai é filha de quem? Quem é mais velha? Ela. Eu. Ela é mais nova. Ela é mais nova que eu. Ela vai casar com o pastor. Sim. Estão fofocando um pouco de mim, né? Ela vai casar. Na minha pessoa. E nem convidou nós. Com o pastor. Mas deixa aqui. Também não queria ir, né? Quem fuxica? O rabo esfixa. Vai casar com o pastor? Vai. Deixa ele. É verdade? É. Vai casar com o pastor? É. Que bom. Graças a Deus. Esse é pastor, eu sabia disso. Não, mas ele é fiúvo. Mas a pastora, ele tem outra pastora. E vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande, caioso, meus amores. Que agora a gente vai começar outro papo aqui do casamento de Dupá. Fique com Deus. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Vamos que vamos.